Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissessem nada, não me perguntassem nada também Que me oferecessem o colo, o ombro Onde eu desaguasse todo o desengano Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor Morar no período do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem sem saber Meu amor, deixe eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui, pode sair Sabe o que eu mais quero agora, meu amor Pra entender por que se agridem Pra entender por que se agridem Aonde Deus possa me ouvir Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui, pode sair Oh meu amor, meu amor Oh meu amor, deixe eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor, eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui, pode sair Me deixe aqui, pode sair Amém